O Carnaval na Avenida Brasil não para. Na noite desta segunda-feira desfilam seis escolas de samba do Grupo B e uma do Grupo C. E o que essa galera promete é muito samba no pé. A Águia de Ouro, única escola do Grupo C, abriu a passarela do samba com o enredo Mineirice, o Trem da Alegria. O destaque do desfile da agremiação foi mostrar que quem passa por Minas Gerais lembra do estado com saudade. No Grupo B, a primeira escola a desfilar foi a Vale do Paraibuna, que trouxe em seu enredo uma homenagem ao rei Momo Pimpinela, também conhecido como o Rei de Trinta Rainhas. No ritmo de Carnaval, a união das cores revelenciou a cultura nordestina, com personagens como Buma Melboi e Lampião. A Escola Juventude Imperial entrou na passarela ao som dos intérpretes Sandro Portela e Flavinho da Juventude, com o enredo Chico Rei, um monarca em terras mineiras. Em seguida, Vermelho Branco, acadêmicos do Manoel Nório, destacou em seu enredo as maravilhas da cultura brasileira, com temas como o folclore, samba e o futebol. Estamos chegando no final do desfile, mas o que se vê na apresentação das últimas escolas é o mesmo entusiasmo de quem chegou cedo na avenida. A Escola Feliz Lembrança fez uma homenagem à sua madrinha, a escola de samba Unidos de Vila Isabel do Rio de Janeiro, com o enredo Vila Isabel, a vila de todos os tempos. E a última escola a se apresentar foi a Rivais da Primavera, que mostrou a origem e os benefícios que trazem os talismãs, os patuás e amuletos para a humanidade. A gente se lembra de carnavais que marcaram época na cidade, e esse carnaval desse ano está resgatando isso, trazendo de volta a Juiz de Fora, trazendo à avenida a tradição de um carnaval bonito, as escolas impecáveis, além de trazer também a família para assistir os desfiles das escolas de samba de Juiz de Fora.